No Vale do Aço, um rapaz de 22 anos, ele foi morto a tiros no bairro Macuco, em Timóteo. O crime que vitimou Mairone Candeia Batista aconteceu na madrugada do último sábado. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente aqui. Me conta sobre esse crime aí, Gisele. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Mairone Candeia Batista, de 22 anos. Testemunhas contaram à polícia que durante a madrugada de sábado ouviram disparos de arma de fogo. Porém, o corpo da vítima só foi encontrado de manhã. Um familiar contou à polícia que o Mairone tinha problemas com diversas pessoas por causa da relação dele com o tráfico de drogas. Mas não suspeita de quem possa ter cometido este crime. O que se sabe é que um dia antes, Mairone foi visto conversando com uma pessoa e essa pessoa teria pedido pra que ele consertasse a motocicleta. Essa pessoa que foi vista com o Mairone não foi encontrada pela polícia. Inclusive, testemunhas indicaram onde que essa pessoa poderia estar, mas a polícia não conseguiu localizá-la. Até o momento, não há informações, então, dos possíveis autores do crime. As investigações ainda estão em andamento. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Vamos acompanhar aí qualquer desdobramento nisso aí. Você chama a gente aqui.